Luz que meu céu ilumina, você é minha metade Galera aí do meu canal, não se assustou, sou eu mesmo Agora 2019, sem barba, viu? Chegamos a marca de 5 mil inscritos Tirei a barba, agora vou fazer uma outra promessa aí Pra ver se a gente chega a 10, 15, 20 e assim vai Hoje já deu pra perceber que eu tô no samba Hoje estou aqui na hípica contagem Aniversário do meu parceiro Anderson Basile Hoje tem Xande de Pilares Samba de casa e muita gente bacana Tropeiro, cerveja e muita coisa Aquele recadinho de sempre Se inscreva no canal, ative o sininho E deixe aqui nos comentários qual o próximo evento Que você quer que a gente vá cobrir É isso, sem mais delongas Vou lá pra dentro e aquele esquema Vou mostrar, o que eu vou mostrar hoje? O que eu vou mostrar? Não sabe, não sabe Vou lá pra dentro e vou mostrar Como que a galera se comporta Quem bebe, quem pega Quem só xaveca É isso, fui Beijos no coração Na ala Mirim, qual que é o seu nome? Nicolas Nicolas, vem pra curtir um pagodinho hoje Oi? Vem pra curtir um pagodinho hoje? É, mais ou menos O que que é mais ou menos? É mais ou menos É porque eu curti um pouquinho Sim Ah, mas você gosta de pagode? É, não Então não curtiu nada? É, não Qual o tipo de música que você gosta? Vida, fã clube Vocês são especiais Eu gosto de sertanejo Eu gosto de sertanejo Sertanejo, qual música de sertanejo que você mais gosta? Porque você, você, você é meu melhor amigo Você assiste o YouTube? Sim Qual o canal que você assiste? Tem que ser o Felipe Neto e o Lucas Neto Não vem com esse não Ah, eu assisto 5 Alguma Coisa Que, como é que é? 5 Alguma Coisa 5 Alguma Coisa? Isso No nome do canal é isso? Isso 5 Alguma Coisa? Sim E o que que passa lá nesse canal? É, 5 Algumas Coisas 5 Algumas Coisas Eu sei É isso que passa lá no canal? É Qual que é o conteúdo do canal? 5 Piores Memes de 2017 Entrando então, né? Vamos entrar O pessoal já sai meio que fugindo Mas pra gente, tudo bem? Tudo Qual que é o seu nome? Leonis Na verdade, tem que ser o contrário Você perguntar o meu nome Pra gente poder entrar, né? E o seu nome? É JB Vê se pra gente tá aí na lista JB Na lista de quem? Na lista Nossa, mesmo Tá Tá aí na lista? Deixa eu olhar aqui Não tá, né? Não, não tá na lista Então nós não vamos poder entrar, né? Não vai poder entrar Se fodeu A gente pode vender ingresso Portaria Quanto que é o ingresso? O ingresso tá 50 reais Vamos falar com o chefe aqui? Dá pra negociar pra entrar aí? Poder negociar É só chamar o Anderson Basílio lá O dono do evento O dono do evento Vai ficar mais caro ainda, né? Possivelmente Já tá rolando lá um tropeiro Que eu tô sabendo Que tem isso aí? Já tá O tropeiro já até acabou Cervejinha gelada Cerveja gelada Tá rolando então? Tá rolando Show já começou? Show ainda não Tá rolando as atrações Antes do show principal E que hora que o homem vai tocar? 18 horas 18 horas então ele tá no palco É claro Então como é que é o seu nome? Hudson Manda lá Mano Hudson Pode mandar lá Lá do... Da onde? Da Hudson, da onde? Do Caixara, viu? É, ui Formou fila Rapidinho Formou fila Ah, sabe que já tá no palco o Xande, né? Mas já tá? Que ótimo Que bom Saideira agora Não é não, ele tá doido? Pode nada Não pode ser não, né? Não Vem por causa do tropeiro ou por causa da cerveja? Eu vim por causa da linguiça Você veio por causa do tropeiro? Eu vim por causa da linguiça Isso aí é conferir nos ingressos, né? Sim, senhor Tem que conferir aqui Ver se tá tudo certinho Tem que conferir, né? Pra não ter fraude Vai que, né? Vai que é fraudulento Nenhuma ocorrência, não Seu ingresso Procede? Claro Quando você conseguiu esse ingresso, hein? Não interessa pra você, palhaço Vagabundo É Então vamos lá pra dentro Vamos mostrar Como é que tá lá dentro Já tá cheio pra caramba Eu vou tomar uma Vou comer um tropeiro Nem bebo Você sabe que eu sou de família Me respeito Já tô aqui dentro Já tô aqui dentro Pessoal Você viu ali que ele tava meio Vamos ver como é que o pessoal se comporta Tudo bem? Qual que é o seu nome? Charisse Como é que tá aí a vibe? Tá gostando? Ó, tá massa Tá legal Tá gostoso TV geladinha Caramba Tá mais aqui perto do palco É pra quê? Pra dar aquele pulão na hora que o chante subir, não? Com certeza Você não ganha 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 Você tá no lugar estratégico, né? Porque é aqui que ele vai passar Com certeza É aqui mesmo que eu tô esperando nisso Quem não veio, hein? No evento Você tem alguma coisa pra dizer pra quem não veio? Tá perdendo, meu amigo? Perdendo, né? Perdendo Mas dá tempo de vir ainda Já foi em algum show do chante? Com certeza Aqui no Rio Qual que ele canta que você fala assim Meu Deus É essa a minha música? Todas Mas eu gosto muito das de Macumba, né? Vamos falar aqui com o pessoal Opa, aqui, olha aí A dancinha, ó Que dancinha é essa aí, hein? Que dancinha é essa? Dancinha sensual Essa dancinha sensualiza mesmo? Qual que é seu nome? Bruno 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 Show do chante intervalo rolando funk Qual que é a sua preferência? Rola Pinto Vou mostrar pra vocês agora Isso aqui é os bastidores O pessoal montando O pessoal tá aqui Vamos falar ali, ó Vamos falar ali com o Com o Cuião É um dos donos do evento Vamos falar com ele aqui, ó Só pra você entender Cuião, beleza? Beleza? Tranquilo, JP Tô na área aí Fala aí Aqui é os bastidores A galera já tá montando aqui Qual o grupo que vai entrar agora? Aqui na frente agora O samba de classe vai entrar Aqui é o pessoal do chante Tá tudo montado Tudo pronto Mas tá mais tarde Na tacada direto Ah, então O pessoal do chante já montou? Já montou já Agora na frente É o samba de classe Depois é o chante de pilares E vocês só administrando Só Comandando a área de pau Com o lado do chante Lá do que é tique Esse pra quem não sabe É o buião O cara que proporciona Os melhores momentos Os melhores eventos De samba e pagode De BH Que sabe do mundo Acertei? Tamo junto É certo? Falou tudo É isso Esse é o cara Daqui a pouco Tem chante de pilares E é isso aqui, galera É isso aqui que você tá vendo Vamos saber o que esse cara faz Boa tarde, beleza? Boa tarde, Paulo Você faz o que aí? Eu sou o técnico de sonda Responsável pela empresa É você que domina Que faz a galera O som sair aí Exatamente E dá certo? É muito trabalhoso, não? Certo, graças a Deus Só você que domina isso tudo aí? É eu e a equipe toda Da Tinha Sonorização E ó Pessoal do samba de classe Pessoal do samba de classe Já tá aqui Esperando pra fazer um som Vamos fazer um grande show Esperamos que todos gostem E logo depois do samba de classe Tem chante de pilares, né? É vocês que vão fazer banda pra ele Ou ele traz banda? Não, o chante tá vindo hoje Completo com banda Então hoje promete um show Com certeza Vamos falar com esse cara aqui, ó Ele que faz um Faz um Faz um pandeiro Ó Aqui é o homem que domina a percussão Do samba de classe Tamo junto É um prazer muito grande Estar aqui em Contagem Aqui na Ípica E vamos procurar fazer Aquele belo som pra rapaziada E que Deus nos abençoe sempre Tamo junto Que rapidez é essa Com essa mão no pandeiro lá Como é que é isso aí? Rapaz, é muitos anos de treino Muitos anos de experiência De estrada E isso nos traz assim Uma fluência muito bom no trampo Entendeu? É por aí E batendo daqui a gente no pandeiro lá Duas horas de show É tranquilo? É fichinha pra você? É tranquilo É tranquilo Normal É isso Daqui a pouco então Samba de classe Tem pagode, tem cerveja Tem um negócio de umas blusas também Tem um negócio de... Tipo um aqui ó Por exemplo aqui ó Se não for pra tomar café na padaria Eu nem vou para o rolé Tudo tem começo, meio, fim e after Nossa Essa é boa Essa é boa Essa é boa Eu te amo Mas tem dia que é complicado Realmente A sua blusa tá escrito aí Não tô bêbada Repete essa frase aí Não tô bêbada Eu só tô feliz É só felicidade Só felicidade Essa é uma desculpa que a gente arruma Quando a gente bebe muito E tá Fica alegre É Aí tem aquela outra ali ó Desculpa, tava loucão É pra dar a desculpa da felicidade É verdade Chama Chama Aqui ó Já encontrei um pessoal aqui Esse cara que entende tudo de pagode Não quis falar com a gente Vocês vão ser mais educados E vamos lá O que é isso aí? Leite? Oi? Leite? Oi? O que? Tá bebendo leite? Não O que é isso aí? Oi? Qual que é seu nome? Chariz Oi? Vamos lá aqui agora com Pé de Cleito Rasta Conhece esse cara? É Divaldo Pé de Cleito Rasta Nunca ouvi falar Chama Chama Viaja regueiro Chama 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 Não conhece? Não Não conheço Você gosta mais do que? Do reggae? Do pagode? O que que é? O que tiver tocando eu escuto Ao som do cabeça de gelo Olha a pedra Mas é muito Lá na Alemanha Ainda bem que você escuta Ainda bem, né? Não dá graças a Deus Meus pais não Pesado Pega Vou falar com o DJ Biel Pires Beleza DJ? Dá ideia Tamo junto é nóis Me explica aí o negócio Você que faz os intervalos Das bandas, é isso? Isso, com certeza Como é que é o negócio Pra escolher a música? Qual a música que vai rolar? Porque aqui é um evento Mais de samba A galera mais do samba A galera mais madura Na hora de escolher Pra não pecar no repertório Como é que você faz aí? Geralmente quando o cara é DJ Ele sabe o público Que ele tá mexendo Então eu Uma playlist bem foda hoje Uma playlist bacana Uns axéotras antigas Com as músicas mais agitadas Que não tenha palavrões Com as músicas boas Pra curtir Qualquer idade pode curtir Acabou Acabaram de chegar Vou dar uma notícia Boa e uma ruim Qual que você quer primeiro? Ruim Ruim é que você perdeu O tropeiro Não tem problema Tô de barriga cheia Tá tranquilo Já veio? Já veio Tá, já tô bebida Comida E você é a? Talita Talita de onde? De lá do Caissara, viu? Lá é tudo legal Tá esperando aí do Xande Que ele te surpreenda Com alguma canção? Eu acho que vai tocar As antigas Eu espero que sim Que eu amo As novas deles Eu não sei quase nada Quando você fala As antigas Qual que é aquela Que seu coração palpita? É... É essa Não, essa Quando começa O coração já Realmente, né? É verdade Como é que tá o coração aí? Tá ótimo Tranquilo? Tranquilo Aquela piadinha Anda sarando Muita gente por aí? É... Sim Sim, tá vendo? Olha, vou lá com a Sara Ela tem cara de Moça apaixonada E que veio no lugar certo O show do Xande É muita canção De amor Verdade E cadê o bofe? Não tenho Ó É muito nova ainda Pra namorar Muito nova? Nova quanto? Prefiro não falar Prefiro não falar É indelicado Perguntar a idade De uma moça, né? Verdade Mas hoje aí, talvez Já veio com a mãe mesmo Aqui já arruma Um pretendente E a mãe já aprova Aqui mesmo E tá tudo ok Isso mesmo Já até falei com ela em casa Perguntei se eu ia ter Algum gatinho aqui hoje Fiquei Mas tem Isso não falta Qual que é o seu estilo Pra gente finalizar Qual que é o seu estilo aí De namorado De peguete Sei lá Qual que é o seu estilo? Tem que ser uma bermuda branca Com Nike Shox E uma camiseta Da Hollister Ou da Aeropostale Um Juliette E um boné Tá perfeito Esse aí é o gato do rolê Que chama atenção É isso galera Chegamos ao final De mais um evento O evento sucesso Showzaço do Xande Galera Até agora não arredou o pé Mas já estamos aqui Com o Anderson Basílio O aniversário antes da noite Pra agradecer Anderson Parabéns pelo evento Meus parabéns também Pelo seu aniversário Gente eu agradeço aí Em primeira mão A Deus Nós temos que agradecer a Deus Quando a gente Traça alguma reta Em nossa vida Deus já está abençoando Tudo que a gente faz Agradecer a Deus Toda equipe Que me ajudou Nesse meio tempo Não fosse a minha equipe Essa pui que a gente tem A gente não conseguiria fazer Esse evento junto Marcelinho Meu parceiro Meu parceiro Maravilha Mais conhecido como É Thiaguinho Entendeu Parceirão meu Me deu uma força Dá um oi aí Boa tarde meu caro Beleza pura É a nona edição Nunca me explico E sensacional A presença da galera Esse evento maravilhoso Só agradecer E vamos acompanhar Que vem muito mais coisa boa aí Falei com os caras Como eu disse Evento sensacional Esses caras que Essa produção aqui Gente Olha Falou que é Anderson Basile E divulga o Thiaguinho Na produção Pode vir que é mídia certa Pra você que assistiu esse vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Manda um salve lá No Instagram do Anderson Basile Manda aí Vai aí Eu não posso Esquecer de mandar um salve Pro meu sócio Buião e o Roberto Almeida Roberto Dundum Tamo junto É isso Incrível no canal Ativa o sininho Deixa aqui nos comentários Qual a entrevista mais legal O que você achou do show A gente vai colocar um pedacinho É isso Beijo Fui